Tiago Gagliasso diz que é péssimo ator, péssimo. E que essa comparação com o irmão tá acontecendo o quê? Prejudicando a carreira dele. Por quê? Porque, olha só, o Tiago Gagliasso, ele diz o seguinte, que ele é um ator muito ruim, que ele não é um bom ator, que não pretende voltar a fazer novelas, e que ser irmão do Bruno Gagliasso tem um peso muito grande. O Tiago diz que sempre viveu uma cobrança desnecessária da mídia e do público, que ele ficava sendo comparado com o irmão. Ah, seu irmão aí tá mais à frente que você na carreira de ator, já tem mais experiência, ficava sendo cobrado, né? E aí ele diz que isso prejudicou a carreira dele de ator, que agora ele desencarnou, não quer mais saber disso, não. Ele tá até trabalhando, tá com um cargo público lá no Rio de Janeiro, não quer saber de... Será que ele não entrou na carreira de ator, porque o irmão era ator? Ele é mais velho que o irmão? O irmão é mais velho que ele. Ele é mais novo. Ele tá querendo ver que limitou o Bruno? Não, não, sempre vai, né? Não tem um... São três irmãos que são atores, tal do Sim, as pessoas. Ah, é, tem, tem. Os três são atores, tá cheio de família aqui. Quando é bom, não tem esse negócio de um irmão que é melhor, não. Não, não tem nada a ver. Quando é bom, é bom. Quando não é, vai fazer outra coisa, meu amigo. É igual ele e o Cauã. Não tem diferença entre os dois. Mas é muito legal quando o cara cai, quando a ficha do cara cai e fala o seguinte, não é pra mim. É, mas demorou um pouco. É, não é minha praia. Demorou um pouco aí, viu? Demorou tanto que... Só depois que brigou com a cunhada, não fala com o irmão, aí caiu a ficha que ele não... O que ele tá fazendo agora? Tá com cargo público. Porra. Cargo público? Eu não sei exatamente o que é. Ele é um assessor da Casa Civil no Rio de Janeiro. Ligado da Casa Civil lá no Rio de Janeiro. Hum, quer dizer, cargo político? É. Então é. Hum, entendi. É. E pelo jeito não vão voltar a amizade mesmo, né? Ah, não. Tá tudo brigado ali por causa da Giovanna e o Banco. Mas e o Natal agora? Então, aí que tá, né? No Natal podiam fazer as fases, né? Eu acho. É. Giovanna e o Banco e o Galhassa vão pra onde? A Giovanna e o Banco não deu certo com a presidadora, não deu certo com a atriz e ainda faz os dois irmãos brigarem. Vamos lá pro Lunão de Fernando de Noronha. Não, o namorão, né? Que eles fazem lá em... Deixa pra lá. Não pode falar aqui nesse horário. Mas acontecia mesmo? Dizem que sim, né? Mas ninguém tem prova, ninguém tem foto. Eita, moleque! Ai, que susto. Hum.